Nossa, eu tô passando mal, amigos. Eu comecei com a pressão lá embaixo nesse jogo. Calma, calma, calma. Não, vocês não estão ligados no prêmio. Relaxa. Pati, é só você lutar até o fim. Eu tenho que conflitar, velho. Mano, eu tava vendo o Instagram e aí eu abri o da Haru e olha... Senhor Jesus, eu vou colocar aqui na minha casa só pra ver. Não, não coloca não. Mano, ela quer agonha, velho. Nossa, que agonia. Eu tô passando até mal, eu tive que concentrar. Ah, não é o mesmo time não, né? Não é outro time. Não. Puta que pariu, meu mouse tá todo desconfigurado. Ó, vê certinho aonde põe o reenforço aí, hein, mano. Só põe em qualquer lugar aí, não com nenhum arrombado aí. Não, aí não, aí não, Pati. Vem não. Não, porque eu boto o reenforço onde eu quiser. Não, eu quero ver então. Bota aí o reenforço onde você quiser na minha frente, quero ver. Já botei, otário. Ó, vocês vão continuar brigando mesmo? Vai, 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 vai. Ó, tem que botar um aqui. Tá faltando um aqui. Eu não queria nem ficar aqui nessa sala com vocês. Tô tendo que ficar aqui nesse lugar, fechado, abafado. Eu vou sair daqui, mano. Caramba, emparpado, ok. Vou fechar aqui, só. Vai faltar um, eu pensei que só tu volta, mas eu, caramba. Alguém tem aí? Não, acabou. Tá tranquilo. Tá vendo aí, tá desse lado aí. Tá desse lado aí. Que lado? Ah, tá, já achei, já. Eu, Belmonte. Beleza, beleza. E vocês? Eu não sei se eu gosto ou não desses castles, sabia? Eu fico meio irritado. Eu tento ir em lugar e tem um castles, eu quero matar a pessoa. Vou com ele. Pior que o Rafa, eu gosto do Rafa. Mas, né? Pirata. Todo vídeo você vai ficar rolando essas merda, né? Caraca, parceira. Aí depois pergunta por que que eu falo, né? Grosso. Desculpa, cara. Pior que tá todo mundo aqui. Se tiver um Fuse lá, fodeu, né? Fodeu Bahia. É só correr pela sala. Ou, na moral, alguém tá na câmera do corredor aqui? Alguém fica, eu vou sair dessa porra, velho. Ih, tem cara lá, jogaram o Thatcher. Tô vendo lá, o DC, ele escudo. Destruir a câmera. Destruir a câmera. Ai, eu tô nervoso. Eu tô fodido aqui. Bora no puto aqui, ó. Tem dois aí, ó. Tem dois aí, sério. Preparando o ninho. Vambora, galinhada. Pá, pá, pá. Ah, não é possível, mano. Que vara essa porra? Eu tô sentando bala no cara, eu tô errando todos. Ih, fui avistado. Puta vida. Tem um cara aqui, mano. Tem carrinho aqui na porta. Ai, Thatcher, pênis. Uou! Tênis. Uuuu! Nossa, peroca? Peroca. E... Tem um cara aqui no buraquinho. Buraquinho é delícia, cara. Ó, tem um escudo aqui, ó. Escudo aqui, ó, marcando. Tá aqui, ó. Eu sei, ele tá aí, ó. Cuidado, não dá a cara aí, não, Pati. Ele tá te vendo. Não, ei, 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 filha da puta! Esse cara tem um deitado e tem um correndo. Ah, me matou! Viado. Ai, que droga, velho. Ele tá me acertando, eu vou ter que sair daqui, velho. O pixel aqui. Fui! Ai, corri! Ai, ai! Caralho, tio. Nossa, levei um red. Eu já vou sair dar uma olhada no nível dos caras. A gente tá, pô. Nível 45 dá pra jogar. Filha da puta! Carregando! Pariu. É, dá pra jogar, velho. É, manuco, velho. A gente pegou um lugar ruim aqui. É, foi um lugar ruim. Foi um lugar extremamente mesmo. Aliás, ficou todo mundo dentro. A gente devia ter saído geral e ficado só dois ali. É. Se tivesse alguém em terceira idade, eu ia levar de geral, mano. É. Vamos lá, próximo a gente... Eu odeio esse lugar, mano. Preciso ter inserido. Relaxa, galera. Eu não vou desistir. Dá o melhor de si aí, estéreo. Gente, escolham, pelo amor de Deus. Alguém vai de Fozzi. Mano, quem faz a nossa sorte é a gente, velho. Eu já acordei pensando que eu não era bom, entendeu? Você acordou que horas? Meio dia. Pra começar! Ah, então não adianta. Você tem que acordar cedo. Eu ia olhar o Instagram mais, mas eu lembrei da Haru quebrando o dedo e eu decidi parar. Galera, agora o Patif no Instagram... Fica assistindo várias vezes. Ih, é aqui, mano. Agora eu sou Patif PTF no Instagram. É, mudou. Mudou. Contêiner biológico localizado. Tá lá em cima. Tá no mesmo lugar que a gente ou acima? Não, é o primeiro andar. Não, primeiro andar. Tá no terra aqui. Ah, minha chave. Eu tô marotadíssimo aqui. Dá pra estourar a porta do lado, hein, mano. Dá pra lutar até o fim. Me empolguei. Desculpa, gente. É, e a gente tá gravando. Ficou na cabeça. Não dá. É automático. Você tá mó de boa. Aí dei as músicas dos piratas na cabeça. Diga, tem um contêiner biológico. Falta o GESH aqui, hein. Posso arregaçar aquela parede lá. Cuidado com a marotagem, hein, gente. Marotagem. Tá vendo aí, Rafael? Tem uma câmera ali na frente, velho. Quebrei. Rafael de fada. Os caras reforçaram ali. Vai precisar do Pedro. Tem mais. Joga o Tatcher ali primeiro. Tem, termina. Não, coloca o bagulho do Pedro. E coloca... É, vai, vai. Joga o Tatcher. Coloca o bagulho. Disparou. Peraí, ainda não. Ainda não, Pedro. Peraí. Vou jogar mais um, André. Aí, errei, caralho. Errou. Ai, errou. Errou. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Dá um carrinho aqui. Drone pronto. Peraí que eu vou arregaçar a porta lá de trás. Cuidado aí, Patice. Cuidado aí, Patice. Que isso? Tão um cara olhando. Lá do direito tem. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu tô mesmo tirando na... Nossa, na Glot aqui, velho. Deu horror. Você pensou em desistir? Alguém tá pensando em marcar os caras lá? Ó, o cara saiu aí nas costas, Stollen. Calma, Stollen. Eu vou te levantar, calma. Segura, estanca aí. Estanca aí, estanca aí. Eu vou dar a volta. Peraí. Não, os caras devem estar achando que tá muito fácil, né? Caralho, maluco louco, tio. O cara saiu, nem escutei, velho saindo. Boa, boa, Stollen. Boa, time. Atividade inimiga. Ó, tem gente aí do lado direito. Proteção da sala. Peraí, acho que entrou o nosso time ali. Atrás do escudo, atrás do escudo. O Yeager tá atrás do escudo ali. Peguei o atrás do escudo, peguei o atrás do escudo. Vai, vai, vai. É, eu vou te ver. Ah, ele tá lá no fundo, lá no fundo. Segura, só segura. Só deixa vir, só deixa vir. Ele tá do lado esquerdo, lado esquerdo. Caralho. Deixa vir não, deixa vir não. Mata na porta. Olha o granito ali, ó. Já era. Cortaram. Porra, só achando que você corta pra caralho, mano. É um cheat, é um cheat. Mano, puta. Caramba. Caralho, mano. Que cantoria foi essa, Patinho? É o grid da vitória, amigo. Só vem. Ah, eu vou de Cap'kan. Cap'kan. Colocó, as bombas, os caras não vão nem ver. Tio vai pisar ali, Tio vai escudir todo mundo. Tio vai, meu Deus, Tio. Boa, Pati. Boa, é isso que eu quero. Lutar até o fim. Cara, o único personagem que eu não gosto nesse jogo é aquele tchaca-tchaca na buchaca. Ele é bom, mano? Você já usou a metralhadora daquela porra? Eu não gosto dele. Mano, é absurda a metralhadora. É só a metralhadora que presta. É, a metralhadora dele é absurda e a arma de mão dele também é boa. A metralhadora que ele monta é boa. As armas dos russos são muito boas. Vamos lá, galera. Corre. Tchau. Tchau. Eu sei pra onde eles vão entrar já. Carrinho 1, carrinho 2. Vem mais carrinho. Vem mais carrinho. Vem mais carrinho. Mano, eu estou terrível. Olha o cara achando que tá marotando ali, cara. Eu estou terrível nesse jogo. Nossa, sem. Só tem pico no jogo também. Eu estou estragadinho. Que vergonha. Mas é a sorte, mano. Eu sou minha primeira parte de um dos residentes. Olha o cara que entrou aí, ó. Estou vendo aqui. Ih, morreu. Morreu. Eles vão vir pela frente, viu? Só fica o aviso. Não consigo botar o negócio, mano. Se eu consigo dar uma marotada aqui, pegar pelo menos um. Só que não. Já pode parar de se preocupar com as granadas. You can stop worrying about granades now. Vem, o russo falando inglês é muito bom, velho. Moral. E o pior é que ele tem, ele... Esse cara é alemão e ele tem sotaque estranho. Oh, da frente... É, estão indo aí na porta que o Pedro está, mano. Estou vendo. Não, Stolent, é atrás de você aí, Stolent. É, então é isso que eu estou falando. Ele está indo para a porta do Pedro ali na... Bomba A, quando é bomba. Aqui, você tem que entrar por essa porta. Essa porta aqui, eu... Porque eles estão falando sobre as granadas now. Quebraram a 1. Ou eles podem explodir a parede do meu lado. Isso também. Eles explodiram alguma coisa, velho. Hoje é parede do meu lado. Ai, ai. Está indo, é estéreo. Eu vou lá, então. Estou de olho no pixel aqui da parede. Ah, o cara viu. Batei, batei em nós. Batei. O cara viu o teitão malotar. Matou o que matou o Pedro ou matou o outro? Não, matei um... Como é que pode, mano? Você deu 10 tiros na cabeça do cara, velho. Deve ter chegado antes ali. Errei o lado, não pode ficar quebrando a janela, não. Pedro, Pedro, Pedro. Está te vendo, ele está te vendo. Cantinho. Puta, fudeu pra mim. Fudeu pra mim, não dá mais. Só quero tomar... Nossa. Nossa. Caralho, choveu bomba na cabeça do Rafa aí. Ah, foi de baixo. Cabe exatamente na cabeça do Rafa. Na minha cu, cara. Se fosse uma pomba, velho. Mas sabe como é, né? As pombas quando voam. As pombas quando voam. Por incrível que pareça. Ficam sobrevoando. Com seu cu amirando. Nas nossas cabeças. Aí vem a rajada. Azul é a bazucada. Você viu o que vocês aí mesmo? Já tem pão pra comer e é leio. Ai, ai, velho. Totalmente virifú. A baleia no oceano. O quê? Nando da graça. Puxando da cara. Dos homens humanos. O homem é curto e cruel. Mas a baleia que não chifra é fiel. Ó, não embaixo. Acho que não sei. Já tentei. Oi. Oi. Nossa, no último andar, velho. Último. Oi. Oi. Errou. Errou. Tchau. Oi. Tem cara marotando sem sombra de dúvida, viu? Tem Tachanka lá também. Sai, tio. Tchaka-tchanka que tem o alarme aqui. Sai. É um Tachanka lá. Tachanka. Ai, ai. Tchaka-tchanka. Tchaka-tchaka na mutchaka. É um Tachanka na mutchaka. E tem um Dr. Ray. Deixei um carrinho show ali. Tem um Dr. Ray. Nossa, o cara dando tiro. Deve estar quebrando parede, viu? Cuidado com as paredes. Será que eu estou de glass aqui que eu nunca jogo? Rafa, carrega, amigo. Amiga. Amiga, sua louca. Eita. Opa, Toff. Não tem parede que sobreviva uma marreta biônica aqui. Ativando granada de PM. Ai, tem. Essa parede está com o negócio, Rafa. Estou vendo. Vou colocar um caminete. Está balando, não. Estou pensando em mandar um carrinho, mas estou com medo. Mandei aqui, porque eu quero ver. Olha, tem um cara aqui. Olha que safadinho. Olha que safadinho, Zé. Olha essa menina que está safada. Vou pegar ele. Tudo bem. Ou ele vai me pegar. Dá para subir. Aqui tem um escudinho. Sai. Tá, já deu um cara ali no quadro corredor. Está com a parada quebrada. Nossa, eu dei muito dano nele. Nossa, o Tatianca está com, tipo, um pelo de vida. Granada a frag nesse. Um pelo. Lançando granada a frag. Toma, nas costas. Uma bela distração aí. Batei um. Boa. Ah, filha da puta, errei, velho. Está aqui, ó. Marquei. Matei outro ali no canto. Tem um aqui no corredor, hein. Estou entrando aqui numa saninha. Entendo na saninha do lado do raio do mundo. Eu acho que o último está lá dentro. Totalmente beautiful. É o do corredor que eu marquei, seus putos. Boa. Já não me escuta aqui, ó. Boa, moleque. Tem um cara ali onde eu joguei o bagulho. Olha o cara se escondendo na fumação. Ele estava cego, é. É, ficar na smoke nesse jogo é uma merda. Porque você fica cego, quem está dentro. Mas quem está fora vê tudo. Quem está fora quer entrar, quem está dentro não sai. Puta, defender. Vamos lá, vamos lá. Vou parar de dar a cara nessa porra. Tanto sei de morrer. De dar a cara? Ih, caralho. Apesar que não. Alguém tem que marotar essa merda. Estou precisando acertar. Estéreo vai de pulso, Estéreo? Polk. Vou. Vai pulsar o coração. Vou mostrar como... Assim, ontem teve o campeonato da Pain contra a Dex. Vou mostrar como o Zig deveria ter jogado de pulso. Nossa. Já lanço mesmo. Já lanço mesmo. Eu vou mostrar aqui como é que o Ziggyra tinha que ter jogado. Vou nem comentar, amiga. Vai que é sério. Não abandonar a zona de missão. É agora, hein, galera. Agora que a gente tem que mostrar. Não vamos pegar colete, hein. Esquece. Aí. Toda a nossa jogabilidade. Colete é totalmente build, tipo. Totalmente build, tipo. Tem mais um carrinho. Mais um. Ai. Alguém ficou sem. Quebrei. Não acharam, não acharam, hein. Ah, mas eles sabem que tá aqui, né. Deve ter uma ideia. Não, é de bomba. Pelo menos a gente pontuou aí, né. Fica menos tempo. Ó, nasceram perto da garagem. Um perto da garagem. Perto da garagem? Deixa eu ver aqui. Pra onde que é a garagem? Eu nunca lembro, velho. Marcar um aí, show, hein. Eu acho que é pra cá, velho. Deixa eu ver aqui. Tá, o termite quebrou. O termite quebrou a câmera, velho. Finesse. Fight, yes. Tá, já deu pra ver. Boa, boa. Já marcou. Já deu pra ver, já. Show. Ó, o carrinho, 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 carrinho. Entrou. Esses que tão andando aqui em cima de mim, velho. Ó, tem gente terceira andar já, hein, Patife. Tem gente terceira andar aí. Escutando. Aonde, Pedro? Pra matar o carrinho, eu tô vindo. Ó, marquei, 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 marquei. Olha as caminhadas, hein. Tá na porta. Boa, Patife. Boa, Patife. Não fiz nada, amigos. Eu tô vindo o shield, hein. Caralho, Sérgio. Eu tô olhando aqui a... A destruir a porta. A destruir a câmera. Eu tô com a nozmoque aqui, velho. A destruir a porta ali. Que porta, ô, Pedro? Vem na minha câmera aí. Ó, marquei, marquei, marquei ali, amarelo, hein. Carregando! Quebrando aí, mano. Tô quebrando aonde? Ainda tem um aqui. Ah, deitei e morri, velho. Alguém subir aqui, mata ele e me salva. Asreando inimigos. Ele tem alguém aí, Sté? Não, tá sozinho aqui em cima. Tô falando que o Zigueira tinha que ter jogado assim. Boa, Stollen. Valeu, mano. Vambora. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Aonde? Aqui na frente. Aqui na frente. Na frente. Caralho, que susto, mano. Ô, Sério. Aí, o último tá aqui, ó. A frente, Zigueira. A trás de mim, tá aqui, ó. A frente, Zigueira. A frente, Zigueira. Caralho! Aí, a frente, Zigueira. Bota o título dessa porra aí, Batifa. A frente, Zigueira. Ô, louco. Bora, porra. Tá vacilando com o puço? Ganhamos? Isso, mano. Porra, foi sofrido. Foi bonita, hein? Daquelas que dá orgulha. Só que você fala, gente. Porra, eu acho que eu tô com zero. E, na moral, posso falar uma coisa? Eu matei duas pessoas. Eu já pensei em desistir, viu? Não, já mais. Também. Tchau. Tchau.